5, 4, 3, 2, 1 e... Fala aí galinha, beleza? O que que fala? 07, começando aqui mais um vídeo de KickCraft pra você. Perfeito. Junto com mais três participantes. Fala aí. Red. E aí, aqui é o Moisés Foster. E aí, começou. Ai, que que... Holy fuck! Fuck you, man! Peraí, calma, não comecei do lado do Red. A Rê-Rê não... não pode falar, mas... Rê-Rê-Rê te mata. Peraí, eu nasci do lado do Red. Como assim? WTF é doido, né? Rê-Rê! Eu matei a Rê-Rê. Falou. Foi o que é? Não é que eu matou a Rê-Rê, é... Mano, eu nasci morto. Obrigado. Como assim? Eu nasci morto. Ah, é? Eu não me apresentei. Fala aí, galera. Beleza? Daqui, eu acho que... Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê-Rê cara esse jogo aqui é de rapidez, você tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser manjado dos paranauê queimar aqui dos paranauê é a herê mano ah eu queria ter matado o dark véi tu pula o motherfucker da herê ah droga eu fiz da boquil aqui o dark aqui toma ferrar a red oi 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 toma de novo ah ah não mano eu fui ensinar nele eu matei o cara tá bugado aqui supra ok ok edu chorão, é esse o nome véi matei de novo para caraca herê meus objetivos iam matar herê ah não véi, para com isso, para de me matar meu dedo caraca eu nasço morto já, nessa bosta eu também ah tipo assim, eu nasço, eu dou um passo e eu morri caraca sai do meu pé julê ah ah que raiva na sua aplicação, você morreu ah ah acabou cara, já acabou cara pera aí é a primeira partida que eu fico quase em último, mano meu deus eu fiquei em último porcar porcar partida aí vamos jogar o que, vamos jogar de novo? é, no dois vai ter que cortar essa parte, porque eu vou ter que sair não por que? porque eu vou ter que sair pra onde? pra dormir pra dormir? é é, meu pai não deixa ficar até tarde, aí eu vou ter que dormir ai amanhã, amanhã vocês vai, tá que horas aqui, online? sei lá tipo, vocês vão ficar a noite toda aí no computador, sabe? que não só se meu pai dormir lá na casa do meu tio, aí eu fico a noite toda ok, tá então amanhã provavelmente eu entro mais oito, nove horas eu tô entrando da manhã? tem onze, pai não eu não consigo mesmo? eu não, cara, falou erê você perdeu já pra mim, eu acordo quatro da tarde eu acordo quatro da tarde eu 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 Amém.